Não ouse pedir tempo pra mim Isso é desculpa de quem não quer mais E não consegue pôr um fim Por mim nossa história acaba aqui Se o que eu fui não te agradou Tu não me merece Tu não sabe o que é amor Baby eu vou superar Te arrancar de dentro de mim E quando você se tocar Já é tarde Baby você vai lembrar Do amor que eu sentia forte Mas quando você quiser voltar Já é tarde Não ouse pedir tempo pra mim Isso é desculpa de quem não quer mais E não consegue pôr um fim Por mim nossa história acaba aqui Se o que eu fui não te agradou Tu não me merece Tu não sabe o que é amor Baby eu vou superar Baby eu vou superar Te arrancar de dentro de mim E quando você se tocar Já é tarde Baby você vai lembrar Do amor que eu sentia forte Mas quando você quiser voltar Já é tarde Você foi decepção Maltratou meu coração Que só quis amar você Essa pra não encontrar Outro alguém como você Que só faz pisar Que só faz sofrer E aí Baby eu vou superar Te arrancar de dentro de mim E quando você se tocar E quando você se tocar Já é tarde Baby você vai lembrar Do amor que eu sentia forte Mas quando você quiser voltar Já é tarde Já é tarde E quando você quiser me ver E quando você quiser E aí Já é tarde E aí